Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje eu vou falar para vocês o que é o índex na catraca. Então, a catraca seria, tá? Essa parte, aqui nós temos a bancada, né? E o disco que roda e você faz toda a lapidação nessas máquinas. Temos vários tipos de máquina, né? Estou falando, esse vídeo é mais para quem está começando, né? Então, o que seria o índex? O índex na catraca seria essa roldana, essa parte redonda, dividida em centímetros. E você vê ela aqui, essa catraca tem um índex de 96. Então, o que seria, né? Cada número desse vai representar uma faceta do diagrama que você estiver usando, certo? Então, toda vez que você estiver trabalhando, você estiver mudando aqui, ó, você está facetando uma faceta diferente, certo? Você está trabalhando uma faceta diferente. Então, por exemplo, os índex, eles podem ser em várias divisões. Aqui fica, eu acho que fica mais bem explicado, ó. Nós temos índex de 32, 64, 96, enfim, tem várias numerações de índex. O mais utilizado seria o 96. Geralmente, os diagramas, 80% são em 96. O que seria? Seria a divisão. Está vendo? Ó. Ela é dividida em 96 partes, o outro índex em 64, o outro em 32. E aí, você vai ver nos diagramas, quando você olhar o diagrama, qual é o índex desse diagrama. Isso é muito importante. Porque um diagrama 96, que é 96, ele não vai cortar a pedra igual a um de 64. Porque aqui são 64 divisões, e aqui 96 divisões. Essas catracas atuais, elas geralmente vêm todas em 96. Se você quiser outra numeração do seu índex, você vai ter que mandar fazer. Um torneiro mecânico bom faz isso para você. Eu não sei se tem grande utilidade, eu não sei que você tenha um diagrama específico que queira trabalhar. Mas, eu tenho visto, sim, que a gente trabalha mais com os de 96. Aqui nessa catraca específica, você puxa aqui a manivela e vai passando, ó. E tem um pontinho aqui, ó, que trava e não deixa correr. Então, essa é um tipo de catraca. Nós vamos ter vários tipos, tá? E essa aqui, eu acho muito boa, porque ela trava e você não precisa trabalhar com medo de ela sair. Ela trava bem travada. Nós temos essa aqui também, tá vendo? Que você puxa aqui, puxa, ela destrava e ela vai andando. Também é 96, é um outro tipo. Então, nós vamos ter vários tipos de catracas com índex diferentes. Mas, a numeração sempre é a mesma. Para que você entenda melhor, nós vamos ter aqui. Aqui, o 43,50, você vai botar aqui no arco, tá? Então, você vai ter em 43,50, que seria... Você pega esse 0,005 e bota ela em 43,50. Então, este arco corresponde ao grau, certo? No diagrama. E aqui, 3, 9, 15, 21, 27, seriam as facetas que você vai fazendo. Por exemplo, o P1, que é essa faceta interna. Você vai fazendo 3, 9, 15, 21, 27. E você vai ver que não fica difícil, porque, ó, o 3, 9, 15, 21, 27, são os de cima, os numerozinhos de cima. Que, no caso aqui, estaria em preto, tá? Já os, por exemplo, nesse ângulo 96, 12, 24, que seria o C2, tá vendo? Aqui na coroa, ele vem por baixo, ó. 96, 6, 12, 18. Geralmente, vem em vermelho, esses números. Depois, com o uso, também some. Mas, o que você não pode é errar esses números, porque se você errar esses números, você vai estar errando a sua faceta. Cada número do índex, tá? Aqui, esses números aqui, ó, vou chegar bem perto. Eles são do índex. O índex que vai te dar esses números. Cada número desse, por exemplo, o P2, 41, 50, ele é a estrela. Então, ele seria 6, 18, 30. Então, você já pega aqui, ó. 6, 18, pulo 12, pulo 24, ó, 30. Tá? Então, você tem que ter muita atenção, muita atenção, quando você estiver facetando, porque você não pode errar. Os índex que você achar diferente, por exemplo, um índex de 64, um índex de 32, ele vai estar aqui, ó. Então, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você pegar um diagrama, qual é a primeira coisa que você vai ver? O índex. Porque, várias vezes, a gente começa, não dá muita atenção a isso, começa e fica errando. Meu Deus, não dá certo. Que coisa é essa que eu não estou acertando? É porque, às vezes, o índex do diagrama é 64, é 72, é 32. Então, o que acontece? Você não vai conseguir nunca, a não ser que você faça contas, etc. Você não vai conseguir nunca, com este diagrama, facetar uma pedra de 64 do índex de 64, tá? Então, a não ser que você faça a correspondência. Aí já é complicado, não vou explicar não, porque não carece. Então, é muito importante que a gente se atente a isso. Que a gente conheça também a máquina que a gente usa, tá? Conheça profundamente. Saiba, por exemplo, o arco são os ângulos. P1, G1, P2, olha lá, ó. Tá aqui no diagrama. Não tem mistério, o diagrama é um mapa, tá? Eu sempre falo o seguinte. Ah, é tão difícil, professora, isso? Não, não é difícil. É repetição. Tá? Ninguém chega à maestria se não repetir. Ah, mas fulano é tão mais talentoso que eu, não sei, eu tenho que dar conta de mim, eu não tenho que dar conta do outro. Eu não tenho que ficar olhando a vida do outro, eu tenho que olhar a minha vida. Porque a minha vida já precisa de ser olhada. Então, quem vai olhar a sua vida é quem? Você. Então, você estudando, você chega aonde você quiser. Onde que eu quero chegar? Estuda que você vai chegar. Não entra numa de ficar cansado, com preguiça, desanimado. Não entra nessa, não. Sabe? Porque eu vejo o seguinte. Quando você tem foco e você tem disciplina, você tem um sucesso. Isso eu aprendi ao longo da minha vida. O sucesso não é só talento. Se você é mais talentoso que eu, ótimo pra você. Mas se eu sou mais disciplinada e mais focada que você, pode ter certeza que eu posso ter um sucesso maior que o seu. Sem competitividade, sem nada. Mas não fica olhando o outro, tá? O foco da sua vida tem que ser você, tá? Em vez de olhar o seu olhar para o outro, olha pra você. E eu tenho certeza que não vai ter lição, não vai ter diagrama que vai ser difícil pra você. Você que tá aí com sua máquina parada, por favor, né? Tá? Aprende as coisas direitinho. Assista os vídeos que eu tenho tentado, né? Nesses longos anos que eu tô com o canal. Trabalhar direitinho pra que vocês possam se melhorar a cada dia, tá? E pra finalizar, eu queria muito agradecer que eu já tô virando em 15 mil inscritos. Eu, na realidade, eu nunca pensei, tá? Que fosse chegar numa marca dessa. Porque quando eu comecei, eu achei que as pessoas nem iam se interessar tanto. E hoje eu vejo pelas pessoas que vêm fazer o curso, surge longe, de outros estados longe. Nós estamos no Espírito Santo, na região sudeste, e tem gente vindo, Mato Grosso, região norte, nordeste, e lugares variados, lugares difíceis de chegar aqui no Espírito Santo, tá? Como eu tive há pouco tempo um rapaz do Acre, tá? Numa cidade interior, um beijão pra você. E a gente ficou aqui, fez o curso básico e fez avançado, porque já que ele veio, ele fez tudo, e foi muito legal, tá? Ele hoje tá capacitado pra fazer qualquer tipo de diagrama. Então, não vão ficar dando desculpa que a gente não pode aprender as coisas, não, porque você que tá aqui perto, se puder, vem fazer o curso. Se não puder, assista o vídeo, é pra isso que a gente tá aqui, tá? Então, você aprendeu hoje direitinho o que é o índex, tá? E observar sempre, não errar. Porque um dentinho errado aqui, se era três e você botou dois, ou quatro, ou seis, acabou, você já tem que refazer a pedra. E nada de fazer por cima, não, refazer a pedra, tá? Um beijão pra vocês, se inscreva no canal e deixe seu like.